Ok, já, este é o lugar. Eu estava a pensar num plano, tipo... Oh, uei! Vamos entrar e fazer uma luta de jazz improvisada, hã? Desculpa, o quê? Tu sabes, uma luta de jazz! Eu entro e digo... Ah, ok, eu já estou a perceber! E eu digo... E eu digo... Meu! Meu! A charla terá razão? Não! Sobre o quê? Nós? Se calhar estamos muito arrogantes. Oh, por favor, eu sou o pessoal menos arrogante do planeta! Sou o LeBron James da humildade. Certo. Touchdown Ya, pois, tens razão, tens razão Vamos dar cabo dele Ya, ok, vamos lá Oh, desculpa Ai, é minha irmã, eu ligo depois Ah, tendo, temos tempo Eu vou aquecer Fala lá Acabaste de dizer fala lá? Ah, aliás, o que é que se passa? Tens toalhas no trabalho? Ah, porquê? Porque quase que já não há mais toalhas em Suelvio E estão a vendê-las online por muito dinheiro Só encontro uma maldita toalha na nossa casa inteira Piper, por acaso viste a minha toalha do melhor pai do mundo? Ah, ya, acho que está no quintal Ah, foi lá que é, deixa Então, tu tens toalhas ou não? Ah, ya, posso levar-te toalhas? Posso levar muitas toalhas? A sério? A sério? Ya, ouve, fazemos assim Chego a casa daqui a meia hora Vinte minutos? Quinze minutos Boa, então até já Adeus Homem grande Homem grande Fiquem longe das minhas toalhas Ele é o é grande, meu E depois Quanto maiores Mais altos choram Ya, tens razão Percebi Disse para ficarem longe das minhas toalhas Ya, eu ouvi bem Mas ouvi isto Meio Ah! Ah! Ah ae Ah! Ah! Ah ae Acapatou-me O Ah Não estava a espérea que isto acontecesse Ah 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 Ok, consegues atirar um miúdo Mas tenta lá atirar-me a mim pela janela Eu ainda não estava à espera que isto acontecesse Precisamos de um plano Um plano era bom Ok, o plano é este Tu voltas a entrar Eu vou pelas traseiras e procuro outra porta Tu és indestrutível e eu sou bom em encontrar portas Por isso... Isto é discutível, eu acho Olha, ele está aqui Oh, bem Tu podes ser enorme, mas eu sou indestrutível, ok? Isto não vai acabar... Isso é laca Porque eu uso uma marca específica e eu... O que é que se passa? Não sinto os braços nem as pernas Não me consigo mexer O que é que tu usaste? É gás mole Deixa os músculos todos moles Tens gás que nos deixe normais? Não Mas talvez haja algum nos esgotos É improvável Oh, já vi Estavas a dizer que me vais a tirar para os esgotos O dia não está a correr bem Eu vou te dar para os esgotos Eu vou te dar para os esgotos Eu vou te dar para os esgotos